Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. É com grande alegria que nós estamos começando mais uma programação aqui no nosso canal e a programação de hoje é muito especial. Pois é, como você já pôde observar no título, nós alcançamos a meta tão almejada, tão sonhada de 50 mil inscritos aqui no BPVTV2, como você está vendo aí na tela. Alcançamos essa grande vitória. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e também a cada um de vocês, assinantes e visualizadores do canal. Você que está sempre aí deixando o seu like, você que está sempre compartilhando as nossas programações com os seus amigos e familiares. Olha, você tem ajudado muito a esse canal aqui. Eu sou franco em dizer que se não fossem vocês, o BPVTV2 não estaria aonde está. Então, meu muito obrigado. E como eu sempre falo, já falei em outros vídeos, pessoal, e vou repetir hoje aqui, porque é uma sinceridade do meu coração, vocês são muito mais do que inscritos do canal. Vocês, todos vocês fazem parte da minha família. Então, meu muito obrigado a todos. E para demonstrar um pouquinho da minha gratidão, pessoal, lógico, não é nada assim, de luxo, que presente, mas é dado de coração. É simplesinho, como eu gosto de falar. É simplesinho, mas é dado de coração. Então, eu separei aí um super presente, que é o presente 4 em 1. Por que 4 em 1, pastor? Porque nesse presente vai efeitos visuais, vai músicas sem copyright, tá? Sem direitos autorais, músicas aí para vocês usarem, efeitos aí sonoros e fontes. Então, para você baixar esse presente, você checa aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem um link lá para o nosso site. Então, você vai lá, baixa, é seu, é dado aí de coração, tá bom? Então, todos vocês aí que gostam, que você, olha, você se sentiu muito feliz mesmo com essa nossa grande vitória, deixa aí um comentário aí, tá? O pastor vai gostar muito aí de ver o teu comentário, deixa o seu like, compartilha também esse vídeo. Vamos juntos crescer aí cada vez mais o nosso BPV TV 2. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, e até a próxima programação aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho